Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 0-1 sempre foi ela, 0-2 você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Muito adoro Amorzinho, vamos comigo Lá no AP onde moro Muito adoro Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Muito adoro Muito adoro Amorzinho, vamos comigo Lá no AP onde moro Muito adoro Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Muito adoro Muito adoro Amorzinho, vamos comigo Lá no AP onde moro Muito adoro Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Muito adoro Muito adoro Amorzinho, vamos comigo Lá no AP onde moro Muito adoro Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Muito adoro Muito adoro Vamos e vamos comigo lá no AP onde morro Muito adoro, muito adoro Eu só quero te papar, vai virar minha refém Toma com louca, dá forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Toma com louca, dá forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Toma com louca, dá forte e volto só ano que vem Toma com louca, dá forte e volto só ano que vem Toma com louca, dá forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Toma com louca, dá forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Vai virar minha refém Toma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar Vai virar minha refém Toma colocada forte e volto só ano que vem